3 criptomoedas para 1 milhão de reais. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 criptomoedas com alto potencial de valorização e a última criptomoeda pode valorizar de 100 a 1000 vezes. Isso mesmo que eu falei, parece um absurdo, mas é realmente o potencial que essa criptomoeda tem se ela conseguir atingir os pré-requisitos que eu vou explicar no vídeo no próximo ciclo de alta. Então, antes de começar esse vídeo, esmague esse like, se inscreve aqui no canal para você ficar ligado nos melhores conteúdos do mundo das criptomoedas, que a gente vai trazer um conteúdo muito bom para vocês. E é claro, não invista naquilo que você não pode perder, que esse mundo, esse mercado é de alto risco. Então, vamos lá, vamos para esse vídeo que o conteúdo de hoje está top demais. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo, a gente viu um aumento no movimento das altcoins, altas de até 50% em algumas altcoins hoje. Altcoins, geralmente, em sua grande maioria, no verde, no green. Então, a gente vai passar três projetos que têm um potencial muito forte de valorização para o próximo ciclo de alta e que estão custando muito pouco. Então, vem comigo para esse vídeo, esmaga esse like e já deixa esse comentário aqui nesse vídeo para ajudar a gente na divulgação. O primeiro projeto que a gente vai falar hoje é o RON, um dos projetos sensacionais listados na Binance. Mudou seu nome atualmente, então, uma capitalização de mercado de 677 milhões de dólares. Esse projeto já chegou a custar 500 dólares e atualmente está custando apenas 25 dólares, ou seja, está 20 vezes menos do que ele já chegou a fazer no seu Altime Highs. Então, vamos fazer uma conta de padaria. Se ele retornar ao seu Altime Highs, ou seja, uma capitalização que ele já provou que é possível chegar, num próximo ciclo de alta, ele pode atingir, então, 20x de valorização. Lembrando, a RON está entre os maiores projetos do mundo e apresenta uma equipe fantástica. Logo, logo, eu já vou explicar todas as condições do projeto. Porém, é um projeto que está entre os tops projetos do mundo e eu acredito que é uma moeda que tem um potencial muito forte para os próximos anos. Imagina o seguinte, se esse projeto conseguir ultrapassar essa capitalização de mercado, que sair, dobrar, ou até mesmo multiplicar por mais, por exemplo, que ele não chegue a dobrar na sua última capitalização, mas que chegue aos 750 dólares, você vai ter uma valorização gigante de mais de 30x sobre o capital investido. Isso é muita coisa. Lembrando, são projetos, esses projetos agora, o primeiro projeto é o RON, é um ativo muito forte, com uma equipe muito grande, com uma capitalização de mercado grande, que está listada em grandes corretoras, e mesmo assim pode ter esse potencial alto. E a última moeda que eu vou falar aqui hoje é um token, uma gema, que tem um potencial absurdo, que não tem nenhuma corretora, então vamos ficar até o final. Entrando aqui no site do RON, o que a gente pode observar aí de tão legal? Agora o nome deles mudou para multiversex.com, e eles possuem uma equipe com ex-membros da galera do Google, ex-membros de grandes plataformas, uma equipe de desenvolvimento muito bacana, e tem um projeto muito bem fundado, quando a gente ainda faz uma análise fundamental do ativo. Então, um desses motivos aí, principalmente proposta do projeto ser interessante, Então, aqui, o custo por transação, para você ter uma ideia, é de 0,0013 centavos. Então, isso é menos do que um centavo de dólar por transação. É um custo praticamente zero, né, galerinha? Então, imagina isso aqui, se você fizer aí 100 transações, você vai gastar mais ou menos uns 10 centos. Então, é muita pouca coisa. Olha quantas transações já foram feitas, explica um pouquinho, uma rede blockchain altamente escalável, segura, descentralizada, criada para permitir aplicações radicais para novas empresas. Então, aqui, ele explica um pouquinho tudo sobre esse projeto, e é uma moeda aí que eu acho que tem um potencial muito forte de valorização. Vamos para o segundo token de hoje, que é a GMX, né, galerinha? O projeto aí também teve um hype muito forte há pouco tempo atrás, que está custando seus 36 dólares, e que pode sim, né, galera? Ter uma valorização muito alta. Por esse detalhe de projetos aí relacionados à inteligência artificial, a gente está aqui, sim, no começo, né, dessa questão. Projeto da rede da Árbitro, uma rede nova aí muito bacana. Então, eu acredito que pode sim ter uma valorização muito forte no longo prazo, né, galerinha? Então, a GMX pode ser um token que venha a multiplicar por muitas e muitas vezes, na minha opinião. É uma moedinha que tem, né, toda essa questão de descentralização, principalmente, né, de perpétuo futuros, né? Então, você conseguir negociar criptoativos, né, galerinha? Um token sem precisar aí de uma corretora para futuros. Isso é muito bacana, o projeto eu acho que é muito interessante, né, galerinha? E pode ser uma das grandes apostas aí para o longo prazo. Porque eu imagino o seguinte, você consegue estar fazendo operações, né, de futuros dentro do mundo de FAI. Normalmente, isso é possível através de uma corretora centralizada, né? Por isso que eu acho que é tão bacana e que a gente pode aí ter uma valorização tão grande assim, né, nesse ativo, beleza? Então, cripto é da número 2, GMX. E para a gente fechar, projeto aí extremamente, com potencial gigante, né, projeto arriscado, porém que custa muito pouco, vamos falar da Mitter. Esse projeto é muito bacana e o mais legal de tudo é o seguinte, custa apenas 1 dólar hoje com uma capitalização de mercado de apenas 30 milhões. Então, é o seguinte, se esse projeto bater seus 3 bilhões de cap de mercado, o que seria uma moeda aí, né, galera, na posição mais ou menos 30 da ranking de classificação, entre 30 e 50, ou seja, totalmente possível, né, galerinha, mais de 100x. Se esse token bater, cara, 30 bi, né, algo que qualquer moeda ali, como Polkadot, enfim, tinha essa capitalização, até a mesma Shiba já chegou nessa capitalização no ciclo de alta passado, né, galerinha? Então, realmente, é um pouco mais difícil, mas se tornar um dos principais projetos aí do mundo em referência, né? Lógico, a possibilidade de isso acontecer é pequena, mas se acontecer, é mais de 1000x de valorização. Então, imagina o potencial que esse token tem. Eu vou te explicar um pouquinho o potencial desse token, então, antes de mais nada, eu vou explicar tudinho e a gente vai abrir o site aqui. Por que esse token pode ter um potencial muito alto, fazer facilmente, tá? Se eu sou a 50, 100, 200, 300, 500, mil vezes. Primeira coisa, é um projeto que, analisando ele, né, ele é muito parecido com, por exemplo, a Polkadot. Tá, então, um sistema muito interessante, que tem essa questão das interoperabilidades entre as redes, custos extremamente baratos, né, apps rápidos, resistentes, de baixo custo. Então, as pessoas conseguem trazer aplicativos para cá e tem toda essa questão de interoperabilidade entre as redes, né, todos os desenvolvedores Ethereum para desenvolver na Mitter. Então, é um projeto aí muito bacana, com mais de 100 apps, né, para aumentar o desempenho. E olha só, parceiros, Teta, Oasis Foundation, Moonbeam, Chainlink, né, galerinha? Então, tem projetos aí gigantes que estão por trás. E também parceiros, né, galerinha, sensacionais, como a Pantera Capital, a U21 Capital. Então, a Pantera, se você entrar aqui, né, no site da Pantera, você vai ver alguns dos maiores nomes do mercado cripto que eles investem, né, que eles aportam. Então, você vai ver nomes gigantes aí no mercado, né, galerinha? Eles estão apostando também dentro do Mitter, né? Então, é uma moeda que tem um potencial muito alto, que custa muito pouco e que eu acredito aí na sua valorização para o longo prazo, tá? Então, é um projeto aí também sensacional, uma das minhas maiores apostas. Lembrando, né, galerinha, um projeto que tem que ser um alto risco, então não vai investir aquilo que você não pode perder. Quero comentar com vocês, supondo, né, a gente pode ver uma coisa bem interessante, o token é cíclico. Então, desde 2020, ele tem picos, chega a ser os 5 dólares, tem quedas, vai para 2 dólares, 1 dólar, 0.8, volta. Então, se a gente analisar um token cíclico, independente dessa queda do mercado, ó, ele agora, no fim de 2022, bateu 1.7, depois bateu 3 dólares. Então, agora, analisando aqui o seu gráfico, que é um momento muito bom de comprar. Ele listou recentemente, tá, em algumas outras exchanges, então, enfim, está aí na MXC, a Gate, ele já tinha bastante tempo, né, agora ele está na KuCoin, porém, ele não está em corretoras, como, por exemplo, a Binance, não está em corretoras tão grandes assim, né, como Coinbase, entre outras. Então, a partir do momento que ele começar a entrar esses exchanges, tem mais visibilidade, tem mais negociação, é um token que pode explodir com tudo, né, galera? Então, é uma das minhas grandes apostas, realmente, para o longo prazo, um token que pode ter uma valoração bem forte, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, tá, esses 3 tokens para 1 milhão de reais, e o último com potencial de até 1.000 vezes. Então, lembrando, não vai interpretar a op da letra, ele vai multiplicar por 1.000 vezes no próximo ciclo de alta, esse mercado tem, sim, seus riscos, porém, ao mesmo tempo que tem seus riscos, ele tem suas oportunidades, e a Mitter, na minha opinião, além dos outros 2 tokens que eu comentei, são uma oportunidade excelente. Então, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tamo junto, é só o começo, e vamos para cima! E aí